Vamos aqui ao vídeo da mulher que foi presa com quatro sacolas de craque na Irmã Dulce. Coloca aí, Fabrício. Uma mulher identificada como Francisca das Chagas foi presa em flagrante com quatro sacolinhas de craque nesta quarta-feira no bairro Vila Irmã Dulce, na zona sul da capital. Segundo a polícia militar, ela não era traficante, mas atuava como mula do tráfico, repassando a droga para outras pessoas. A determinação do nosso comandante é a gente intensificar as abordagens para que a gente tire esse pessoal de circulação. Ela mora com dois filhos, tanto um é de 16 anos e o outro passa a milha, tem 12, 11. No local, além das drogas, foi encontrado o celular de Francisca, que foi apreendido.